É a comunicação dos caras, na escuta da SKT. Os caras sentando na cadeira. Sim, eu sou o Junker. Ok, o Junker, o Junker, o Junker, o Junker, o Junker. Mano, os caras estão calando as lanes na hora do draft, né mano? Esses caras são muito nerdola, né? São muito nerdola, mas é nerdola de um jeito bom. Pelo menos eles são bons, né? Não, pessoal, é o Junker. O Junker, nada muitos. Mano, eu sou o Junker. Ele tá muito bem, né? Para dar 1. Para a partir do Ski. Para a partir do Ski. Na Kali? Na Kali! Na Kali! Sim, eu sou o Junker. Foi o Junker, o Junker! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fácil, fai. Fácil, fai. Fácil, fai. Fácil, fai. Fácil, fai. Fácil, fai. Esse daqui... Caralho, esse jogo foi o jogo da semana passada, man. Quer dizer, semana passada não. Ontem. Esse aqui é o jogo de ontem. Não é possível. Foi da primeira week, né? Semana passada, é verdade. Semana passada, é verdade. Seus e Guus na fiora, é verdade. Eu vou Fácil, fai. Fácil, fai. Fácil, fai. Fácil, fai, fai. Fácil, fai. Fácil, fai. Fai até. Cara, comunicação totalmente diferente da China, hein, mano. Caralho, totalmente diferente, velho. Mano, os caras são muito calmos, tá ligado? É uma frase ou outra que os caras falam. Na China é uma gritaria do caralho, uma loucura da porra na hora da fight. Ah, tá lento, tá lento, tá lento. A private play, A private play. Yoh, eu vou ganhar. Ah, deixa eu trabalhar. Mas diversity dá a 1 River. Ah, terça. Ah, tá lento, uma grandefelcer, né? Oh, grandefist! Ah, caos, um Constitutional! Aqui tem água. Ah, olha. Trap, olha. Tá, olha. Ciging, mas você and deus, cara. É nego, eu ganhei, tá. Sem места não, cara, da. . . . . Eu tô aqui. 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 Mano, a AD Carry é pastel em qualquer lugar do mundo, né? Tipo, on e fake Carry é gritando pra caralho. Os caras fazem só uma pergunta pro Guma. Guma, você tem flash aí? O cara... Ele só falou isso. A fight inteira ele fez um... Esse foi o único som que a AD Carry emitiu na fight inteira. É. Ah, não falando se ele tá tranquilo. Guma, tá tudo bem aí sozinho? Aí o Guma... Guma, tá tudo bem aí? Sozinho, tá legal? Fica, vai ficar jogando sozinho, hein? Ó, agora ele tá over de novo. Ó, agora ele tá over de novo. Ó, agora ele tá over de novo. Naice. Uau, 터졌어요, 그냥. Vai no corea. Ok. Shume up. Ele tá o Solby. Vamos, então vamos. Vamos, vamos, passo? Por que? Vamos, passo. Vamos, passo. É, vamos, passo. Ih, dois é minutos... Esse pers wan está completo. Um é para o Solby é um p transcript. Um é para horas de novo. Um é para, não é quarto para passar oferecer você. Vamos, você vai levantar, ok? É para que você possui um minuto também Isto que propôs de novo destino que você cons Excelente 말이 easy. Qual ele era para facilmente? O que ele marre os dois está? Quem? Fazer você mesmo? Quando elebek, ele? Porque você pode assustamente? Que você também, ele vai pelノ? Boat Gap? Top Gap? Boat Gap? Top Gap? Ih? Ah! 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 Azir no Uchi. É. isso aí não tem jeito, A Pace. Quando o cara é só lado é igual em qualquer lugar do mundo, tá ligado? Quando o cara é solado é igual em qualquer lugar do mundo Tipo, mano, o cara é solado Ele não fala nada, ele só fala aqui O cara aqui gastou flash, hein Tá ligado? Ou o cara aqui no top, ele gastou ult, hein Fala mais nada, mais nada, tá ligado? É só isso mesmo Aí é igual em qualquer lugar O Faker tá 7 barra 1 barra 7 Tá pedindo desculpa, tá ligado? Foi mal, foi mal Fiz muita merda aqui esse jogo Tá 7 barra 1 barra 7 Enquanto no Brasil, né, o cara tá 0 barra 10 barra 0 E se falar que ele jogou mal, ele ainda fica puto Tá ligado? O cara tá 0 barra 10 Se o cara falar que ele jogou mal, o cara fica puto ainda Puto O Faker tá 7 barra 1 barra 7 Falou, porra, my bad, my bad É que eu fiz muito erro, cometi muitos erros nessa partida Olha o sorrisinho do Faker, mano Que sorrisinho fofo do Faker, né, velho? Nunca dá pra ver ele rindo, ó Olha Sorrisinho, caralho Você ouviu? Você ouviu? Ah 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 Pera aí, alguém falou inglês? Ah 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 O cara de inglês? Did you hear me? Ele falou isso? Você me escutou? Ah Oh Oh Ah, meu Deus. Oxe, o Guma fala inglês, que porra é essa? O Guma fala inglês? Que isso, cara? Tá, tá, tá. É o quê? Oi, eu sou homem. Se você perder, Nadia de volta para a Coreia? Que isso, o Ander mandou? Que porra é essa? Tá certo isso? O que é isso, cara? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho eles perdem! Meu Deus do céu Ok. O que é bom? Caralho! Caralho, Caralho! Ah, não pegou ele. Você pode me dar uma volta? Caralho, Caralho! Caralho! Caralho, Caralho! Ah, essa é boa! Caralho! Caralho, Caralho! Caralho, Caralho! Ele está no botar! Caralho! 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 Ok. Eita, mano, olha os caras chutado, mano. GG. Cara, os caras ficaram mal, hein? Hoje é o dia de ganhar. Faiiting! 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 Faiiting, Faiiting! Faiiting. Nice! 마실게요, 난입이야. 빠르다. 다윗. 네, T1이 분위기가 굉장히 좋아요, 지금은. 자, 전력뿌리고 바텀 지역에서 골드를 또다시 얻어내고 있는 T1이 되겠습니다. 이러면 바텀 많이 유리해. 나 Q세나 있어. 확인. X10 파트 다운, 스킨. 뭔가. 어, 이거 T1 진짜... 굉장히... 어... 어... 살짝 버는 중. 다운, 나이스. 어! 오! 어, 까비셔. 커피 노플. 미드 2등권은. 미드 3등이긴 해? 아, 나이스. 그러니까, 그러면 아트를 잡죠. 네. 이런 얘기가 좀 나오고 있는 거 같아요. 안 보인다, 아래 달고 보자. 오케이, 오케이. 전력은 바투지 않으면 대기 나무 돼. 아, 날 이을 다운, 아트에 Millennium. 네, 핵커버 가능해. 맞춰야 될지? 맞춰돼? 맞췄? 대척 세 초에 있어. 확인. 버�ancer 봐. 우리와 빨라. 하트에서 줄이는지ον. 하트에서 불타는 줄 알았어. 나 손에 안 돼? 하트에서 줄 알았어. 하트를 드릴게. 하트에서 줄 알았어. 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 mais e quem fala menos, tá ligado? Porque, tipo, o que tá sendo dito aqui é Aziz sem flash, Aziz gastou o TP mid, sei lá, tá ligado? Arauto no bot, tá ligado? Tipo, não tem nada de diferente. É tudo igual. O que muda de um time pro outro é quem fala no time, entendeu? O que muda é quem fala no time, assim, tipo, o faker é que é muito presente na comunicação, tá ligado? O Owner é muito presente também. O que eu tô achando legal é que o Zeus fala bastante, né? É bem difícil o Top Leno falar e o Zeus, ele tá bem no meio bastante o tempo inteiro. Então, eu tô achando bem legal. O mais diferente aqui, o Keria e o Owner, eu já esperava eles de falar bastante, né? Porque é o Super e o Django. Agora, o Zeus também fala muito, mano. A comunicação da SQT que é foda. Todo mundo usa o Susan sabe bastante no Nades Fai G Tau. Faker Zico, eu sobrevivi e o último chique do Ignite matou ele. Estou nesteivas, eu sei que ele, eu sou aceito, eu sou eu, eu sou uma xe. Eu sou a 플랫ma, eu tenho eu, eu sei. Eu sou eu. Eu estou lisa de liga, bateu. Eu estou mal. Ele realmente Eu estou liga, então você está caindo. Eu estou a nao, eu estou a fracassar. Eu tenho que, eu não tomar. Não, não. Não, não. Caralho, ficou um clima tenso, hein mano? Ficou um clima pesado aqui agora. Os caras queriam dar um penta aqui aparentemente pro Guma. E daí ficou tipo, mano, quem roubou penta de você? Os caras, meu irmão, o fake aqui roubou foi o Zeus. Eu não roubei porra nenhuma, tá ligado? Olha lá! Porra, isso! Eu não me ensino. 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 Olha lá! Ah, o fake mandou roubar, o fake mandou roubar. E depois ainda jogou a bucha pro Zeus. Porra é foda, né mano? O cara é dono do time, né? Então... O Zeus tá seguro, né? Qualquer coisa ele fala, meu irmão! O fake aqui mandou roubar esse penta, então tá suave. É, 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 é. Tá, tá. É, 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 é. Nossa, ele ficou triste, velho. Ah, eu não me ensino. Caralho, o Guma ficou triste, velho. ant такого ganhou, não me ensino. Caralho, o Guna luz. Eu vou ganhar noнения não, então fica noرة em裡面. Ah, eu vou ganhar no Eu vou ganhar no botão. Kim? Ah tá, o B. Ah mano, coita, adeus Mano, escreve please no chat Desculpa, hein Escreve please no chat, tá ligado? Pra ver se o cara dá o penta, mano Canalhas, né, velho O NA não serve pra nada, pô Só pra dar decepção mesmo, não tem jeito, velho Canalhas, velho, canalhas O Guma deu dois quadros e nem um penta, pô, coitado Mas vai ter chance ainda, né Vai ter chance, vai ter chance Oh, mas é legal, né Você viu na comunicação deles que eles falam Mano, esse jogo a gente quer dar um penta, tá ligado? Você vê que tipo, os caras estão no foco pra dar um penta Ou não, aí o cara falou no outro jogo Já ele falou, não, aqui a gente só quer acabar o jogo rápido Vamos acabar rápido, tá ligado? Os caras jogam com a cabeça diferente, sacou? Tipo, teve um jogo que eles falam Vamos tentar dar um penta, vamos tentar dar um penta pro Guma E depois no outro jogo eles falam Mano, aqui a gente só quer acabar o jogo muito rápido Só vamos acabar rápido, foda-se Legal, 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 hein, rapaz? Legal, mano, essa comunicação da SKT aqui Tipo, o que ficou mais nítido pra mim é a diferença bizarra com a comunicação da China, né Totalmente diferente Aqui é todo mundo calminho, falando de boa A China é dedo no cu e gritaria E aqui também o Zeus fazendo muito parte da comunicação, velho Apesar de ser top laner Ele fala bastante, bastante, velho De resto é normal, tá ligado? O AD não fala tanto, fala só um pouco E o Sup e o Jungle também falam bastante O Faker também fala muito aqui Como ele quer as fights Mas eu gostei Todo mundo no time fala, tá ligado? Ou pouco ou muito, todo mundo fala Não é igual a RNG que o Gala, coitado Fala duas palavras por jogo, tá ligado? Mas eu curti, viu? SKT é timão, mano Esse time aqui é brabo Esse time aqui é brabo Esse time é brabo Reais chances de ser campeão mundial, hein? Reais chances desse time aqui ser campeão mundial Vamos ver até onde que eles vão